O jornalista Léo Dias decidiu sair do Brasil depois da polêmica envolvendo a atriz Clara Castanho. Nas redes sociais, o jornalista explicou por que resolveu de última hora então viajar para o exterior ao publicar uma foto do passaporte e também uma passagem de avião. Sem revelar o destino para onde está indo, Léo Dias disse que faria uma parada em Dubai, nos Emirados Árabes. Antes dessa viagem, o jornalista desabafou sobre a polêmica e comentou que deixou de ser seguido por vários famosos nas redes sociais. Análises profundas sobre política e economia, interatividade com o telespectador, informações essenciais com agilidade e dinamismo. Essa é a edição do Aranews, está começando. Diferentes pontos de vista. Vamos olhar agora para um outro ponto. Os acontecimentos que são destaques pelo país e o mundo. Obrigada pela audiência. As novidades e os bastidores do entretenimento. Grandes reportagens de diversos temas com profundidade. Você vai ver agora uma cena curiosa. Documentários jornalísticos e matérias especiais. Informações do universo geek e da cultura pop. Natureza, aventura, turismo e curiosidades. Está começando o Aldeia News. As novidades do agronegócio e do empreendedorismo agrícola. O Record News Rural está no ar. Conteúdo interativo do mundo animal. Record News. Informação relevante e de qualidade 24 horas por dia. Olhaxhälticos. Até a próxima.